Foi só pegar na viola, veio a minha inspiração Pra falar de coisa nossa, vai aqui minha opinião Peço aos programadores, do rádio e televisão Mais espaço aos roleiros, aos caipiras verdadeiros Que mantém a tradição Também aos compositores, que remela a natureza Dá nos versos a beleza, que existe lá no sertão Entre os apresentadores, tem um que a gente admira O jeito que a gente gosta, tô falando do Luiz Rocha Do nosso Brasil caipira Ainda existe na fazenda lajeado Um lugar muito assombrado Onde Pai João viveu Existe um tronco Onde eram castigados Pelo seu patrão malvado Muitas vezes lhe bateu A sinhazinha Moça de bom coração Pediu um dia Pai João Que mata-se o boi pintado E repartissem E repartissem Pra todos eles comerem Não deixe papai saber Pra não serem castigados Passou os tempos Passou uns tempos Desconfiava o patrão Um dia mandou Pai João O boizinho procurar Pai João E falou pros seus amigos Sei que morro no castigo Mas eu preciso contar Pai João Pai João Pai João Contou O seu patrão Lhe prendeu E sem dó Ele bateu Naquele homem Coitado O preto velho Pediu mais de um mil perdão Beijando a mão do patrão Morreu no tronco abraçado E de repente O mundo escureceu Um forte raio Desceu Deixando em cinza O Senhor Foi um castigo Pra aquele homem cruel Pai João Foi para o céu Mas sua história Ficou Minha viola é de madeira É cerne de arueira Com ela eu boto respeito Não caminho Nas escuras Quero ver quem me segura O que eu faço Sai bem feito Deus me deu esse talento Criou azar E virou vento Com a viola no peito A viola é poesia Ela só traz alegria Num momento de tristeza Eu capricho no panqueado Um pacote bem tocado Tem a essência da beleza A viola é caipira E não sai fora da trilha Vem da própria natureza Quem não gosta de viola Nunca teve na escola Não conhece o cantador E pra aqueles que não sabem A viola na cidade Já mostrou o seu valor A viola é divina Foi até na medicina Tem violino doutor A viola é batizada Ela foi abençoada Foi Jesus nosso Senhor A boquinha malvada Eu já tenho os olhos rasos De tanto chorar O teu jeitinho Parece até passarinho Que cantando fica leve Sempre junto do seu ninho Eu vivo triste Solução no meu pinho Sou caboclo desprezado Sem amor e sem carinho Caboclinha malvada Não me faça soluçar Eu já tenho os olhos rasos De tanto chorar O teu desprezo Vai matando devagar Roubando a felicidade De quem vive a te gostar Eu vou embora Vou pra bem longe morar Mas levo como consola Sua imagem lhe Olha Olha Aleluia Numa tarde de garoa Logo cedo eu me deitei Dormindo eu tive um sonho De repente eu acordei Olhando pelas paredes Meu passado relembrei Ao ver meu raço de couro Vinte rude eu contei Cada rude lema volta Que no mundo velho eu dei Sonhei Sonhei que estava alaçando Um valente maruaz Numa quiçaça medonha De espinho e carascais Joguei o laço de piano Já fiz o bicho virar O zebo dava pinote Sem poder mais escapar Amarei ele sozinho Sem nenhum piano me ajudar Este sonho tão bonito Foi pra mim um pesadelo Dei um grito de saudade Sentei na cama ligeiro Pra disfarçar a saudade Eu saí lá pro terreiro Só ver ruas e cidades Oh meu Deus que desespero O branto caiu no rosto Deste velho goiadeiro Nossa vida vai passando Vem chegando de repente As doces recordações Para judiar da gente Saudade de uma boiada Não há peito que aguente Ai que bom se eu pudesse Ser um pião novamente Acabava esta tristeza E vivia sorridente Meu filho ouça o conselho Deste casal de coroa Quem não escuta seus pais Vai sofrer no mundo à toa A nossa vida é uma escola Ensina mas não perdoa Por isso peço meu filho Siga sempre no bom trilho Que a vida certa é tão boa Boas coisas que aprendi Eu posso lhe oferecer Meu pai ensinou de graça De graça ensino você Respeite seu semelhante Cumprindo com seu dever Dê amor pra ser amado E seja um homem educado Pra nunca se arrepender Veja meus cabelos brancos O cansaço do meu talento Tingido aos poucos da vida Na forte névoa do tempo Me sinto um pouco quebrado Nos trangos do sofrimento Meu filho sempre um bom homem Quando morre deixa o nome E o nome é o monumento As rugas são experiência Que provam o tempo passado Que tem uma dependência Sou fiel e respeitado Cumprindo com consciência O dever de um pai honrado Meu filho ouça o conselho Amanhã será o espelho Dos seus filhos bem criados Se os animais falassem Que bom que haverá de ser Muitas coisas que acontecem Evitavam acontecer Conheci um boiadeiro Por nome Zé do Amaral Tinha um cachorro ensinado Que só faltava falar Viajando pra Mato Grosso Na sua besta bragada Seu Zé levava dinheiro Pra comprar uma boiada Na passagem da porteira O boiadeiro não viu No pulo que a mula deu Sua carteira caiu O ganho ficou furioso Pegou então a ruina Agarrando a rédea da vista Querendo fazer voltar Seu Zé não compreendeu Mandou a besta no toco Deu três tiros no cachorro Pensando que estava louco O tiro pegou na perna Os outros dois na escadeira Demorando pra morrer O cão saiu na carreira Seu Zé seguindo de longe Quando chegou na porteira Viu seu cachorro morrendo Com focinho na carteira O boiadeiro apiou Apertando o cão ao peito Chorando de arrependido Daquilo que tinha feito Peguendo os olhos pro céu Pediu que Deus perdoasse Não teria acontecido Se os animais falassem E aí Tchau Tchau Tchau, tchau.